E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadosh, galera, seja todos bem-vindo ao canal. Galera, vamos que vamos para mais um vídeo aqui de GTA 5 Live. E bom galera, o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje é a pedido de inscrito. Teve muitos inscritos que me pediu em live, eu faço live dia de quarta, sábado e domingo. E também teve inscrito que me pediu em vídeo, galera, em comentário de vídeo. Para vocês verem que o João, lá em cima, o João, ele me pediu para trazer esse tipo de conteúdo, que é fazendo uns 5 saltos únicos, que é para a gente poder ganhar 500 mil dólares. Lembrando galera, que esses 500 mil dólares você só vai receber até o dia 14, você vai estar recebendo esse dinheiro. Pode ser que você faça na hora e você não recebe, mas até o dia 14 você vai estar recebendo seus 500 mil dólares. O fazer 5 saltos únicos. E eu vou estar mostrando para vocês a localização dos 5 saltos que eu acho mais fácil que você está fazendo. Beleza? Então seja tudo bem-vindo ao canal. Se não for inscrito, se inscreve, deixa aquele like. Como vocês estão vendo, antes que alguém me pergunte, galera, esse monte de dinheiro que está aqui no chão do meu escritório, é porque eu não tenho os cofres aqui. Você vê que aqui eu não tenho o cofre e aqui também eu não tenho o cofre. Aí o dinheiro fica todo jogado aqui no chão também, porque eu tenho muito dinheiro, galera. Eu estou com 161 milhões. 161 milhões. Mas os esquemas estão todos cheios, então por isso que o meu dinheiro está todo jogado. Lembrando a vocês que esses 161 milhões eu fiz tudo na raça, gravando para vocês em vídeo e fazendo em live. Não tenho nada que eu fiz nessa conta que eu não tenha postado no YouTube, ou vídeo, ou live. Beleza? Então por isso que eu estou com 161 milhões. Cara, então é por isso que eu falo para vocês, e se inscreve no canal que aqui você vai aprender bastante coisa. Beleza, galera? E bom, vamos lá fazer os 5 saltos únicos e vamos ver. Vou mostrar para vocês certinho a localização. Vou descer aqui, ó. Galera, é muito fácil de fazer os 5 saltos únicos. Se você não souber a localização, vou estar mostrando para vocês agora e aí vocês fazem, cara. É fácil. Bom, galera, saí aqui. Deu arrombando a minha face, quem que estava meia avermelhada. E vamos lá, né? Vou pegar a minha MK2 para eu ir mais rápido. Aí chega lá, eu pego um carro ou uma moto e faço o salto e vocês vão ver. É muito simples, galera. Vou mostrar o salto que eu acho mais fácil para tu fazer, cara. Vou te mostrar o salto que é fácil para você fazer e você não vai ter problema nenhum. Beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui no PIR. Bom, galera, o PIR é aqui, ó. Vou até deixar a minha MK2 aqui, ó. Vocês vão ver que eu já cheguei rápido. Deixa eu descer essa MK2. Vou devolver ela. E vou... Não, Gadolge. Vou chamar um abate. Vou chamar minha abate. Aqui você pode fazer com uma moto, com um carro de rua. Vou pegar uma moto minha porque vai ficar mais fácil. Vou pegar abate. Vou pegar essa abate aqui. Vou fazer todos os saltos, galera, com essa abate. Você pode fazer com um carro de rua, com moto, com o que você quiser. Ó, chegou aqui, ó. Nessa localização onde eu estou. Bem aqui, ó. Bem aqui onde eu estou. Esse é o primeiro salto. Nessa localização, ó. Aqui onde eu estou. Vai ter essa placa aqui, ó. Tá vendo? É o PIR. Então você vem por essas árvores aqui por trás, ó. Vem por aqui, ó. Passa aqui atrás dessas árvores. E o nosso primeiro salto, galera, vai ser aqui, ó. Vai ser aqui na rodovia, ó. Tá vendo? Vai ter uma rodovia aqui na frente, ó. Quando você saltar, você vai dar o seu primeiro salto. Então eu vou dar... Manobrar a moto aqui. Eu vou fazer passo a passo pra vocês entenderem. Manobrar a moto aqui. Venho aqui, pego uma distância. E vamos lá. É só você saltar aqui na rodovia e já era, ó. Ó lá, ó. Salto único concluído. Vejo onde eu estou. Eu saltei de lá pra cá. Eu já fiz algum salto, mas eu estou fazendo agora mesmo, galera. E o próximo salto que a gente vai fazer agora é aqui próximo do Maze Bank. Onde que fica o Maze Bank Gado, ó. Estou perdido do Maze Bank. Aqui, galera. Vai ser aqui assim o nosso próximo salto, ó. Vai ser ali assim o nosso próximo salto. Então, tá até pra gente ir direto, ó. Dá pra gente ir direto sem dar nenhum corte, ó. Pra você ver que realmente você fazer o salto. Vamos lá. É bom que você já vê o caminho que eu estou fazendo. Aí você já faz também, entendeu? Se eu dar corte, o vídeo fica curtinho. É rápido. Mas dá pra ir sem dar corte, galera. A Bate é... A Bate é uma moto boa. Dá pra eu ir rapidinho. E fazer lá pra vocês verem, ó. Beleza. Estamos chegando aqui. Antes desse salto, galera. Aqui tem um salto que está no caminho. Já no caminho que a gente está indo. Então, vamos fazer logo ele. Aqui em cima desse prédio, ó. Desse prédio aqui tem um salto. Desse prédio vermelho. Eu vou subir lá no topo dele. Vou mostrar pra vocês. Vou desmarcar o mapa. Vamos desmarcar o mapa. Vamos subir no topo do prédio aqui. Aqui nesse prédio aqui tem um salto também. Vamos fazer logo ele. A gente precisa fazer cinco saltos, né? Eu sei porque eu conheço, cara. Eu conheço bastante o GTA, galera. Então, como eu conheço bastante o GTA, fica fácil, entendeu? Fica fácil. Então, eu vou fazendo salto por salto mostrando pra vocês. Não vou dar corte, não. Não vou ficar olhando em vídeo de internet dos outros pra depois... Não, eu vou fazer logo direto, cara. Aqui em cima, galera. Vejo que lá na frente tem aquela rampa, ó. Tem uma garrafa de cerveja. Eu acho que é uma garrafa de cerveja. É só você pegar uma distância daqui. Pode ser com moto, com carro. Vou mostrar a localização da gente pra vocês. Aqui, nesse prédio, ó. É o nosso segundo salto. Tá vendo? Bem aqui. Aqui está a Los Santos. E aqui está o nosso segundo salto. Fechou? Então, vamos lá. Vê a localização aí. Ou você faz o mesmo percurso que eu fiz. Aqui é só você... Vou vir um pouquinho pra trás aqui. Aqui é só você acelerar. Acelerou. Muito fácil, galera. Ó. Ó. Tá vendo? Ó lá. Salto único concluído. Tem que dar concluído, galera. Não pode dar fracassado, não. Tem que dar concluído. Beleza? Segundo salto. Agora vamos pro terceiro. Essa aqui é facinho também. Essa aqui é moleza, galera. Nossa, essa aqui é muito fácil. Já vou direto pra ele. E vou mostrar a localização certinha pra vocês. Eu tô indo salto por salto, né? Eu sou meio cabeção. Mas é bom aqui vocês verem. Esse é aqui em cima, ó. Em cima desse negócio aqui, ó. Eu tô fazendo agora, viu? Esse saltinho aqui, tá vendo, galera? Mostrar pra vocês. A localização... Aqui tá a loja do Simon, o S. É só você vir pegar a referência desse S. E você vir aqui. Aqui, galera, também tem outro salto aqui, ó. Mas eu já tentei conseguir ele. Não consegui fazer outro dia. Eu nem vou tentar ele. Se vocês quiserem tentar. Mas esse daqui funciona. Então vamos fazer esse daqui. Vou descer a rampa aqui de novo pra rua. E... Alertou a polícia. Vamos acelerar. Só você acelerar já era, ó. Tá vendo? Mais um salto concluído. A polícia foi embora? Deixa eu tirar logo essa polícia aqui, galera. Vou tirar a polícia. Porque o resto tá fácil. Já fizemos o terceiro, né? Três. Não, mecânico não, gadocha. Eu tô ficando louco. Sai daí, polícia. Não precisa nem tirar essa polícia. Mas eu vou tirar. Ligar pro leste. Eu vou tirar a polícia porque... Eu quero fazer de boa. Senão eu vou ficar... Pronto. Aqui, galera. Do mesmo jeito que você saltou dali, ó. É só você pegar a direita pra cá, ó. Pega a direita. Sobe essa pontezinha aqui, ó. Sobe a ponte. Eu vou mostrar a localização também pra vocês. Desse daqui. E aqui em cima da... Aqui em cima da ponte, ó. Vai tá esse buraco bem aqui, ó. Tá vendo esse buraco? Esse vão bem aqui. Aqui tu dá um salto também que funciona. Vou mostrar a localização. Bem aqui. Você pega a referência desse risquinho aqui. Em cima da ponte, tá vendo? Esse risquinho. E aqui tá o base bank. Então, tá bem fácil também. Eu vou voltar, dar uma... Voltar aqui pra eu pegar a velocidade. Pegar a velocidade. E aqui, galera. É só acelerar, ó. Pode ver na cor da mão mesmo. Acelerou. E vau. Aqui, ó. Tá vendo? Mais um. Salto único concluído. Você caiu aqui. Do jeito que você caiu aqui, você volta pra trás. Você volta pra trás. Você volta aqui. Aqui debaixo do túnel, você pega a direita. Eu não tô... Eu sei o tal salto, cara. Você pega a direita. Chega aqui no final da coisa, você pega a esquerda, ó. Já fizemos quatro saltos. Falta só um. E aqui, galera. Se você vir direto subindo aqui, ó. Bem aqui na frente, vai tá outro buraco aqui, ó. É só você saltar aqui também, ó. Tá vendo? É só você saltar aqui. Vou mostrar pra vocês a localização. Bem aqui onde eu estou. Ó. É só você vir nessa rodovia aqui. Mas é só você fazer igual eu tô fazendo. Cada um que você vem direto pra cá. Então é bem aqui o quinto salto. O que eu vou fazer? Vou voltar lá embaixo do viaduto. Embaixo do túnel. E vou vir correndo e saltar ali. Já era. Aí finalizamos os cinco saltos. Muito fácil. Mostrei todos pra vocês. Passo a passo. Se ainda não corta no vídeo. Você pode fazer de carro ou de moto. Então vamos lá. Acelera. Só toma cuidado pra não bater em nenhum carro, ó. E aqui, galera. É só você passar aqui, ó. Aí, ó. Mais um salto único concluído. Tá vendo? Salto único concluído. Então a gente fez cinco saltos. Vocês entenderam como é que faz, né? Eu saio da rodovia aqui. Senão os caras vão passar por cima de mim. Pronto. Saí dali. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Lembrando a vocês que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. E, cara, se gostou, não esquece de escrever mesmo. Deixa o like. Participe do sorteio que tá tendo sorteio aqui no canal. Até o próximo. Um abraço. Valeu. E, ó. Falou, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. Até mais. E aí